Pesca dinâmica, pesca dinâmica, pesca dinâmica Pesca dinâmica na TV, apresentação Reinaldo Baldisch Oferecimento Búfalo, a marca forte em máquinas, motores, equipamentos e peças Aquaforte, o nome forte em materiais elétricos, hidráulicos e prevenção contra incêndio WD-40, você sempre tem onde usar Michele, de ponta a ponta, a sua casa mais em conta Worker, com a ferramenta certa, você faz tudo Plaques salvados e ponta de estoque, a oportunidade de comprar barato Ó, aqui é o bicho, pra escador deconto Opa, tilápia, opa, tilapião, eu acho que é tilápia Olha que tal mandelinha, gente, com a cererepe do deconto Olha o tamanho da monstra, que pega mesmo, né que pega Olha o tamanho da baita, deixa eu até sentar agora Tirá-la com calma pra mostrar pra vocês Aqui, negona, cererepe da deconto Aqui, ó, tá aqui o bicho, vai pra foto, arrepia Bonita, hein Fiquinha cererepe da boca Essa tilápia aqui dá quase quilo, se não der mais Bonita, hein Tá aqui a negona Então, pesca de fundo, gigando Com os ferrinhos cererepe da deconto Matou a pau Dourado com vermelho Então você vai lá na Robfish ou vai na Pesquito e compra a isca cererepe Eu tô usando a, tem a pequenininha, a média Aê, fechou a tela, hein Tá aqui a menina Posso mandar pra vida? Mas antes Ha, um beijo a cá Corretinha, tá aqui o bicho Mas é uma tilápia grande, hein Vai lá, brancona Então está aqui a super dica Pra que você tenha sucesso na pesca de tilápias Nesta temporada A isca cererepe da deconto Que você encontra nas melhores lojas de pesca do Brasil Em breve nós mostraremos um programa completo Com muitas dicas, macetes E técnicas de pesca da tilápia em represas Aguardem Agora nós iremos pedir o nosso primeiro intervalo de comerciais E após a cobertura completa da festa de encerramento Da Liga Paranaense de Pesca Esportiva Oferecimento Aquaforte O nome forte em materiais hidráulicos, elétricos e prevenção contra incêndio A Liga Paranaense de Pesca Esportiva Tem a honra de recebê-los nesta noite especial Para a pesca esportiva do Paraná e do Brasil Nós estamos aqui no restaurante Dom Antônio Onde está acontecendo um grande evento E um importante evento para a pesca do Brasil E principalmente para a pesca paranaense O presidente, que pelo jeito vai ficar eterno, né? Não, espero que não Está na hora de mudar, Renan De 10 anos estamos concluindo hoje O encerramento anual com os campeões do ano Onde teremos então os 10 melhores do ano Os maiores peixes do ano E os 3 melhores clubes do ano Que são esses troféus que vocês estão vendo? Com fraternização Porque pesca, além de amizade Agrega a família Então a família dos pescadores unidas E aqui com certeza Nós vamos estar entrevistando Os melhores pescadores do Brasil Porque o nível técnico desse pessoal Da Liga Paranaense de Pesca Esportiva É muito alto Então vamos dar um giro nessa festa E no decorrer aí do programa Várias entrevistas com os patrocinadores E principalmente com os grandes vencedores Da Liga Paranaense de Pesca Esportiva 2014 Os clubes e os campeões individuais E para acontecer um evento desse Com essa magnitude Tem que ter bons patrocinadores E nós estamos aqui Nada mais, nada menos No meio das melhores iscas artificiais do Brasil E um dos melhores barcos Bessboats do Brasil Então o Juarez Fabricante da Megabass É um dos patrocinadores Vale a pena investir? Ah sim, sempre vale a pena Porque os campeonatos Tudo isso que faz Fomentar o mercado É bom para nós Então o Juarez É uma pessoa inteligente É uma empresa que está em ascensão E investe No campeonato da Liga Paranaense Pesca Esportiva E outros mais que eu estou sabendo Até o Oeste Paranaense, Minas Gerais Tudo que é lugar que você está Ah sim, como diz aquele velho ditado A gente dá tiro para todo lado A nível Brasil Goiás, Minas, Mato Grosso Tudo Então a gente investe muito em campeonato Participa E claro, tem que estar presente Senão também não adianta nada E não é visto, não é lembrado Não é visto, não é lembrado Então se você é empresário Abra o olho para o esporte da Pesca Principalmente você que é ligado Da Pesca Se não for também vai ter retorno E as Iscas Moro de Conto Nós já estamos careca de saber e de falar Estamos careca mesmo Quase 16 anos que nós estamos Tendo patrocinado Pelas Iscas Moro de Conto É verdade E também investindo Em números de campeonato no Brasil E principalmente da Liga Que você participa também É isso aí, Renan Sempre é um prazer De ver Principalmente Numa festa de serramento Do ano 2014 Com todo esse pessoal Participando assim Efetivamente Familiares Ao fazer dessas marcas Líder do Brasil Pois vocês são líderes no Brasil Olha Pelo menos a gente está no top também É Das Iscas Nacionais Com certeza São as mais vendidas no Brasil Então se você é empresário Invista em mídias que você vai ter retorno No campeonato da Liga para o Especial Esportivo E também no Pesca de Médica Ok pessoal Mais um giro por aí E vocês saberão Quem foram os grandes campeões Tanto os clubes Como os atletas individualmente E em duplas Quando você fala em carreta E quer comprar uma carreta Um dos nomes Que surgem primeiro na sua mente No Brasil Chama-se Forte Car Também tenho muito que agradecer Esse menino Porque no início do programa Ele foi meu parceiro Meu anunciante E também no início da tua empresa Concediu Há quantos anos que ela tem? Sim Ela cresceu e completou 18 anos Ah não É mais antigo O programa vai completar 15 anos Quando se tinha 3 anos no mercado Você patrocinou o programa Falando em patrocínio É um dos grandes patrocidadores Da Liga Paranense de Pesca Esportiva Vale a pena promover esse tipo de evento? A Liga Paranense é uma referência ainda No Brasil Em termos de campeonato de pesca E é importante para nós Vincular a nossa marca com esse campeonato Então a gente sempre colabora Com o pessoal da Liga Paranense Porque a gente quer ver esse esporte crescer A Forte Car é uma empresa Voltada para a fabricação de carretas náuticas A gente não faz outras linhas Então a gente está diretamente envolvido Com esse público É o nosso foco Então eu dou parabéns aí Para a sua empresa Para os 18 anos Parabéns pelo patrocínio O grande patrocínio desses eventos Em contrapartida Eu vou deixar você fazer o seu versículo Telefone e site É isso aí pessoal Você está procurando uma carreta de qualidade Para transportar sua embarcação Só tem um nome para te dizer Forte Car Nosso site é www.fortecarreboques.com.br E o nosso telefone é 41-3673-2386 É com imenso prazer É com imenso prazer que eu estou aqui ao lado do meu amigo Helio Zanella Que foi meu sócio Foi meu aluno na pesca do Black Bass E hoje é meu professor E também faz parte da diretoria da Liga, né? Exatamente, Renan Diretor técnico da Liga Paranaense Não foi só o Black Bass Você me ensinou a pescar muito Quase tudo do que eu sei Graças a você E realmente a gente iniciou junto Começou nisso Tivemos parceria comercial E a pesca esportiva Vem crescendo muito E sem falsa modéstia Eu acho que eu Mas principalmente você Se não o pioneiro Mas um dos grandes responsáveis Pelo crescimento da pesca esportiva no Brasil Nós sempre lutamos Fomos incentivadores desse campeonato E eu estou sentindo agora Depois de tanto tempo Quase 30 anos de luta Para que a pesca esportiva profissionalizasse Eu estou sentindo que está começando a amadurecer aquela ideia E está tendo um pinguinho de profissionalismo, né? É verdade O caminho ele é lento Mas está acontecendo evolução Você vê hoje os clubes de pesca organizados A Liga Paranaense ela é muito forte Faz um campeonato aí Tido como o melhor do Brasil E realmente é E está indo, sabe? Com premiações já vultuosas Que a gente nem ouvia falar isso há 10 anos atrás Então está crescendo O caminho é esse mesmo Aqui por coincidência A esposa do Elio Participa de campeonato? Eu participo de campeonato Gosto de pescar E também ajudo meu marido Nas atribuições Que lhe é conferida Na Liga Paranaense, sim E ajudo Porque parceria é isso, né? Pescar junto Trabalhar junto E viver junto A Rosa, essa menina É uma menina batalhadora Tem uma empresa que se chama Ecofiche, né? Ecofiche Distribuição de material de pesca E também nós temos óculos polarizados Com a nossa marca Como na minha amiga Pode fazer teu merchan de graça Não vou cobrar, não vai aparecer o boleto Qual que é o site e o telefone? O nosso site é www.ecofichepesca.com.br O telefone é 4132788415 Só pra lojista Com satisfação encontrei não só amigo Mas uma pessoa que foi inspiração pra mim Uma das pessoas que eu mais respeito como homem Ser humano E principalmente Eu considero um dos melhores Não pescadores Professores de pesca do Brasil Que não está aqui como pesca dinâmica Que por consistência também é o nosso pescador A gente empresta pra ele A gente empresta pra ele, né? A gente empresta bastante Então você é o editor especial Da revista Pesca e Companhia Que nada mais é A melhor do sul do Brasil Do sul do Brasil Não, do Brasil Da América Latina E uma das melhores do mundo, né? Você sabe que nós estamos completando 20 anos Na editora TOL Ou seja, saiu a edição 240 É um case É uma revista segmentada Que está aí há mais de 20 anos no mercado Mas na editora TOL Em abril nós vamos fazer uma grande edição especial Porque é a comemoração dos 20 anos dentro da editora TOL Vamos conviver e vamos fazer a cobertura Vamos fazer, claro E é muito bacana Porque é uma satisfação ver que A Pesca Esportiva conseguiu Ter uma revista com essa longevidade O que é muito raro no Brasil Várias revistas Várias mídias no Brasil Não são consolidados Hoje, com certeza A revista Pesca e Companhia É a mídia mais antiga do Brasil E o Pesca de Lâmica É o programa mais antigo do Brasil No ar consecutivamente Com várias edições Sem parar nenhuma 20 anos E nós estamos indo para o rumo De 15 para 16 anos de mercado É muito bacana isso Ou seja, é aquela coisa É uma paixão Já tivemos altos e baixos Já tivemos vontade de chutar o pau da barraca Esquecer de tudo Mas o coração fala mais alto A paixão, né? A paixão pela pesca fala mais alto E a gente continua ainda Produzindo Prazer E como é essa festa que nós estamos vivendo aqui Ou seja, o Paraná criou o primeiro campeonato estadual De pesca com risca artificial Mais longe O Paraná é detentor do evento mais antigo de pesca com risca artificial Que existe no Brasil Porque a prova do Deodato Que hoje é o sub-brasileiro de pesca ao robalo Sem sombra de dúvida É a prova mais antiga Com iscas artificiais feitas no Brasil Então o Paraná tem isso Essa magia E é tão gostoso você chegar aqui E estar presente no evento Que vai premiar os melhores pescadores do torneio Vai eleger um bicampeão Uma dupla bicampeã Que é bárbara Com um nível técnico muito forte O que a gente vê aqui quando vem Pra acompanhar as provas E eu já competi em algumas delas A gente sabe que o nível é muito alto Muito forte Vocês vão saber daqui a pouco desse clube Só vou dar uma dica Esse clube Quem fundou ele foi eu Não pertenço mais ao clube Meu clube de coração Daqui a pouco vocês saberão Quem é esse clube É tricampeão né Tricampeão Tricampeão e a dupla é bicampeão Obrigado Obrigado a você Depois dessa entrevista gostosa Eu queria ter mais tempo pra entrevistar o Pepe Contar as histórias dele Mas você vai ter tempo pra contar no programa Nós vamos pedir o nosso último intervalo de comerciais E após essa festa bonita E as entregas dos papéis Pesca dinâmica Oferecimento Plaques salvados E ponta de estoque A oportunidade de comprar barato Que grupo que é esse Rosi? Esse é o grupo das Golden Girls São as esposas As filhas As namoradas Enfim O grupo feminino Representando a pesca esportiva Do clube dourado É isso aí Ótima iniciativa Parabéns pra vocês aí Vocês são uma guerreira Aguentar os pescadores não é fácil Olha só que lindo troféu Esse é o troféu Que vai para o clube campeão Agora eu vou contar um segredo pra vocês aí Se você quer homenagear Alguém Quer fazer troféus para empresas Ou para qualquer tipo de campeonato Futebol Pesca Sabe quem fabrica esses troféus Estilizados Está aqui É o cara É o cara Edson De Conto Edson Venda até o peixe Estou fazendo troféu para a Liga Já há alguns anos E aconteceu pela dificuldade De conseguir troféus Estilizados Alusivos e tal Com peixe e tudo mais E como eu sempre tive facilidade Em mexer com isso Eu comecei a fazer E isso já acontece há mais de seis anos Então eu tenho condições De fazer uns troféus Metálicos Como você vê esses aqui da Liga E gostaria até de expandir isso E fazer para outras entidades Que hoje tem esporte Tem tênis Tem basquete Basequete 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 Vou dizer um negócio para vocês Isso aqui é uma obra de arte Então o seu troféu Você encontra aqui Com as iscas Moro de Conto Qual o telefone para o pessoal Entrar em contato 41-3244-5353 Falaram com o Pedro Pedro Para todo o Brasil Troféu é Moro de Conto Isca de superfície Ou isca meia água Molinete Ou carretilha Você tem dúvidas? Por isso mesmo A partir do dia 5 de janeiro Todas as segundas-feiras Eu, Reino Alto Balde Do programa Pesca Dinâmica Na TV Estarei aqui na loja Hobby Pesca Para dar consultoria Você vem Bate um papo de pesca Comigo E eu vou lhe orientar Para a compra do melhor material Para que você tenha Muito sucesso Na pescaria Então não esqueça A partir do dia 5 de janeiro Das 16 horas Às 18 horas Eu estarei aqui te esperando Ok? 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 Premiação dos melhores De 2014 Maiores peixes De 2014 Maior peixe do ano Ficou o robalo flecha 3,520 Os 10 melhores Colocados no CPPIA 2014 Vice-campeões deste ano De 2014 Do Clube dos 13 Do Tuco e Júnior Aos campeões de 2014 Iguchi Sassala do Dourado Então aqui os bicampeões Né? Esse ano foi mais difícil Que o ano passado? Bem mais difícil Muito mais difícil Que o ano passado E o que que ajudou muito Para conquistar o bicampeonato? Primeiramente A gente precisava agradecer Mesmo a Superfishing A empresa Superfishing Que apostou Juntamente com a TMT Que acreditou Acreditou no potencial nosso E não mediu esforços Em ajudar nós Não só a nossa dupla Mas o clube todo dourado Um forte abraço Para a Superfishing Em especial para o Rafael E os treinos Os treinos são fundamentais E dedicação Dedicação é tudo E sem dedicação Você não consegue Chegar em lugar nenhum Gilberto O que que falta Entregar de trofão? Olha Renaud Estamos no final Agora é só os clubes Vamos agora entregar Terceiro, segundo E os campeões Desse ano Então o clube terceiro Colocado Clube ataque Clube de amigos Fizeram uma bela campanha Então agora a premiação Do clube vice-campeão Do qual também Eu já fiz parte Então eu tenho uma estima Muito especial Por esse clube Que foram várias vezes Campeões paranaenses E agora a entrega do troféu Para o clube campeão Eu estou vendo Que tem um troféu menor E um maior Esse troféu maior O que que é? Homenagem do Edson de Conto Para aquele clube Que ganhasse Três provas Três anos Então agora Oficialmente Apresenta o clube campeão Dourado Equipe de pesca armadora Clube dourado Campeão 2014 E o troféu Definitivo Por ser tricampeão É isso aí É isso aí Que forma melhor Do que encerrar o programa Então gente Com mais essa homenagem Vamos encerrar O programa de hoje Feliz ano novo E o ano que vem Muito mais pescarias Aqui no seu programa de pesca O Pesca Dinâmica O programa do Taqui Equipamentos e Peças Aquaforte O nome forte em materiais elétricos Hidráulicos E prevenção contra incêndio WD40 Você sempre tem onde usar Michele De ponta a ponta A sua casa mais em conta Worker Com a ferramenta certa Você faz tudo Plaques salvados E ponta de estoque A oportunidade de comprar barato Vem Obrigado.